Oi pessoal, hoje vocês vão saber se eu vou ter um irmão ou uma irmã. Vamos começar a fazer um experimento para vocês saberem. Vamos começar a ver esse copinho. Aí vocês vão mudar de cor. Ficou rosa. Oi gente, estou sendo muito legal. Vamos ver o que o resto vai passar. Se é rosa ou de outra cor. Verde. Vai. Ai gente. Agora você desce. Talvez vai ficar amarelo de outra cor. Rosa mais uma vez. Acho que é só rosa e verde. O coração vai ficar verde. É só rosa e verde gente. Pronto gente. Por todos. Ai gente. Quantos verdes tem? Quantos rosa tem? Três. Dois. Um. 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 Me. 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 pause. Tchau! Tchau. Tchau, tchau.